Eeeh, ai, da aventura, da quinha, da minha aventura, vim, bebê, é no parceiro do Abaixado 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 Tá espalhando pra geral, porque eu vivo assim, de dinheiro no turma cheia Tu quem paga meu boleto, uéh, se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas não sabe lanchar Se não gosta de mim, do meu jeito deboçado, me desculpe, olha como eu tô preocupado, beeeh É no parceiro do Abaixado É no parceiro do Abaixado Tô pintura É no parceiro do Abaixado Estourou Ela é no parceiro do Abaixado Ela é no parceiro do Abaixado Gaspazinho No parceiro do Abaixado Corpos da mochadeira Ela é no parceiro do Abaixado Ela é no parceiro do Abaixado Mas é tipo moeda desvalorizada Não vai no real Gaspazinho Com saudade de aglomerar Saudade de uma pegação Esse é o clima de festa que o brasileiro gosta, meu irmão Tô pronto quando o cana chegar Com total disposição Sete dias de canaia, pouco, subindo e descendo na idade e desceu Preparo, preparo Volta de médio e grave Bebê Naipo Radian subindo, subindo, subindo Naipo Radian subindo, subindo Desceu Vai pro Radian Desceu 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 Naipo Radian Desceu 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 Vai Subindo a ladera Vai nascer na ladera A semana inteira Nessa condição Tô saudade de aglomerar Saudade de uma pegação Esse é o clima de festa que o brasileiro gosta, meu irmão Tô pronto quando o cana chegar Com total disposição Sete dias de canaia, pouco, subindo e descendo na idade e desceu Naipo Radian Subindo, subindo, subindo Naipo Radian Subindo, subindo Desceu Naipo Radian Desceu 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 Naipo Radian Desceu 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 Vai DJ Vitor Falcão Mafioso Desfazinho Que naipo Radian Que naipo Radian Subindo 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 Naipo Radian Subindo Subindo Desceu Desceu Vai pro Radian Desceu 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 Resolve Resolveu Resolveu Lembrar Agora Que eu Te esqueci Cadê Aquela Pessoa Solteira Infeliz Vai Olha Você Correndo Atrás Depois Que a Filonou É sério Que você Tá querendo Saber Onde é Que eu Vou Pois Fica É de Music C10 Capim Grosso Bahia Se quer saber Onde eu Tô Eu Tô Aí Na sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na sua Mente Sem Deixar Você Dormir Bebê Aves Vida Aves Vida Aves Vida Chegou Gasparzinho Bebê Diferenciada Cima Da Média O Rei Da Jadeira Resolveu Lembrar Agora Que Eu Te Esqueci Cadê Aquela Pessoa Solteira Infeliz Vai Olha Você Tó Ainda Depois Que Afilando É Sério Que Você Tó Querendo Saber Onde É Que Eu Vou Ficar Tranquila Eu Tô Mais Perto Do Que Você Imagina Se Quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quer Saber Onde Eu Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Sem Deixar Você Dormir Se Quero Saber Onde Eu Quero Saber E Tô Eu Tô Aí Na Sua Mente Se Deixar Você Dormir Se Quer Saber Onde Eu Tô Tô Aí Na Sua Mente Se Deixar Dormir Baby Cos Paz Alô Diazine, ei, só na maldade Respeita a majestade esse menino Gaspazinho, bebê Vitor Falcão, Mafioso, XX, bebê Gaspazinho, bebê Diferenciado acima da média O rei da rajadeira A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o tapa é diferente Deixa a tapa na sua bunda E o seu corpo quente É Gaspasinho, bebê Alô, Daniel Moura Gaspasinho, bebê Diferenciado a sua na média Busculei É que com ele você tenta Comigo você chega em centro Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o tapa é diferente Deixa a tapa na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega em centro Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega em centro Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo aqui o topo é diferente Deixa a tapa na sua bunda E o seu corpo quente Capacinho, bebê Vambora, vambora Atualizou E a culpa é de quem, bebê? Alô, em casa, bora, alô, vamos lá Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas vocês se esconderem Responde a mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E assim eu tô querendo Ed Music C10 Capim Grosso, Bahia Pra fazer aquelas coisas Sabe que o Gaspar é quem te deixa louca Oh, como lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê tá querendo um beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o Gaspar é quem te deixa louca Chegou o Gasparzinho, bebê Diferenciado a cima da média O rei da rocha ateia Atualizou Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas vocês se esconderem Responde as mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Ai, bebê Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E assim eu tô querendo Um beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o Gaspar é quem te deixa louca Oh, como lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê tá querendo Um beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o Gaspar é quem te deixa louca Aí, aí Que isso, filha Gasparinho, bebê Anjo do mês Avisita Vem Mais uma intimadinha Do jeitinho que elas gostam Pras cavalas aqui do baile Que quando bebem se soltam Mais uma intimadinha Do jeitinho que elas gostam Pras cavalas aqui do baile Vai, 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 vai Olha, cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da quica De frente e de costa Cavalga Galopa Cavalga Ed Music C10 Capulho Olha, cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da quica De frente e de costa Cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da Exit, bebê Aloysia O menino dos hits Oh Capacinho, bebê Mais uma intimadinha Mais uma intimadinha Do jeitinho que elas gostam Pras cavalas aqui do baile Que quando bebem se soltam Mais uma intimadinha Do jeitinho que elas gostam Pras cavalas aqui do baile Vai, 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 vai Olha, cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da quica De frente e de costa Cavalga Galopa Cavalga Vai, 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 vai Olha, cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da quica De frente e de costa Olha, cavalga Galopa Cavalga Galopa Vai pro trancar Rabendo da quica De frente e de costa Desliga Cospazinho, bebê Diferenciado acima da média Respeita mais a história desse menino Rússulo Gaspazinho, bebê A vizinha da Rolê da miséria Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap Um chamado Pro rolê Véi da desgrama Eu já tô brisado Distorto e tuja era Vamos pegar Novinha Eita Rolê da miséria Foi o uísque Valdita Cerveza Lá lá Duas cateiras De cigarro Duas carreiras Teve briga Pra colégio Desviado Enchido Teve de tudo Nessa porra Só não teve É rapariga O uísque É de music C10 Capim Grosso Bahia Teve briga Pra colégio Desviado Enchido Teve de tudo Nessa porra Só não teve Rapariga Não nasce pra casa Nasce pra dar piru Pra esputar Não nasce pra casa Nasce pra dar piru Pra esputar Não nasce pra casa Nasce pra dar piru Pra esputar Não nasce pra casa Nasce pra dar piru Pra esputar Chegou o gaspãozinho Bebê Eu tava quietinho Vai O rei da roçadeira Essa é pra balançar Para a goi Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap O chamado Pro rolê Véi da desgrama Eu já tô brisado Desporto Então já era Vamos pegar Novinha Entra Rolê da miséria Foi o uísque Vou de carcer beijão Lomando as catedes Se derrindo As carreiras De Vamos brincar Pra colégio Desviado Enchido Teve de tudo Nessa porra Só não teve Rapariga O uísque Pode cacer beijão Lomando as catedes Cigarro e duas carreiras De rock Teve briga Pra colégio E os viados Enchido E doido E de tudo Nessa porra Só não teve Rapariga Minha vizinha Na zoada Do caralho Toma, toma Toma, toma Minha vizinha Na zoada Do caralho Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma